Condena os teus ciúmes Que mataram na soma Razão dos meus queixumes Causa cruel desta dor Condena os teus ciúmes Que me crucificaram E me dilaceraram O coração, a eterna imensidão Da minha solidão Olhando o meu passado Muito triste vejo então O livro desfolhado Que só me foi ilusão Que lembra o nosso amor Um sonho encantador Naquele tempo lindo Ver ferindo meu coração E assim me destruindo Sempre os teus ciúmes Vem me perseguindo E assim me destruindo Olhando o meu passado Aquele tempo lindo Que eu julgava E assim me destruindo 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 E assim me destruindo